80%. De acordo com o site norte-americano Career Contessa, cerca de 80% dos recrutadores admitiram que vão buscar o perfil dos candidatos no LinkedIn. Isso significa que mesmo que você tenha feito a sua candidatura no site oficial de uma organização bastante tradicional que não necessariamente utiliza o LinkedIn para fazer o seu processo seletivo, há grandes chances de que esse ou essas recrutadoras busquem pelo seu perfil no LinkedIn. Agora me responda, de maneira sincera, considerando dois candidatos ou duas candidatas com os perfis muito parecidos, a mesma formação acadêmica, os mesmos anos de experiência, as mesmas competências linguísticas. Candidato número um, perfil incompleto, mal escrito, parece um fantasma, não se vê nada, não se percebe nada, não se entende nada daquele perfil. Candidato número dois, perfil atualizado, bem escrito, bem feito. Quem que você acha que o recrutador ou a recrutadora vai telefonar primeiro? Vai chamar para uma entrevista? Vai passar a melhor impressão? Vamos ser honestos? O LinkedIn é a sua vitrine profissional, não adianta só criar a conta e deixar lá as moscas. Se você quiser ter um perfil no LinkedIn bem escrito, profissional, claro, que realmente passe a mensagem certa para o público certo, de modo a você atrair essas pessoas que podem te contratar ou que vão ter influência na sua contratação, fica aqui o convite para que você venha para o meu workshop, que acontece no dia 23 de março, é um sábado, das nove da manhã ao meio-dia no horário de Brasília. Se você quiser se inscrever, o link para inscrição vai estar aqui no meu perfil, a partir de quarta-feira agora, no dia 13, você pode se inscrever. As primeiras pessoas que se inscreverem, que adquirirem esse workshop, vão ter um presente especial, então é muito importante que você se inscreva, que você adquira assim que o link for solto aqui no meu perfil e eu espero você por lá.